E aí, em geral, tudo certo? O mandado B1 está encostando. Hoje a festa promete. E não é conversa fiada. Vão entender minhas composição. No começo da jornada. Muitos não me davam nada. Hoje em dia a história tá mudada. Elas dão abraço. Eles batem palma. Pelo certo, moleque. Então vem com os cachorro, adverte. Tem um jimô e caloto, pet. Mas é o disfarçado que elas preferem. Vem pra mudar de acordo. Parece o rédea sendo boldo. Não preciso de suborno. Na nave do corre, eu sou o piloto. Na mente uma letra pancada. Zona leste, somente blindada. Menor do B1 já destrava. Acertou a carapuça, então entra na bala. Ei! Não é conversa fiada. É um tiro, uma pedra jogada. Os modinha tem a mente fraca. No meu time nunca vai ter vaga não. Não é conversa fiada. É um tiro, uma pedra jogada. Os modinha tem a mente fraca. Nunca vão entender minhas composição. Não é conversa fiada. É um tiro, uma pedra jogada. Os modinha tem a mente fraca. No meu time nunca vai ter vaga não. Não é conversa fiada. É um tiro, uma pedra jogada. Os modinha tem a mente fraca. Nunca vão entender minhas composição. No começo da jornada, muitos não me davam nada. Hoje em dia a história tá mudada. Elas dão abraço, eles batem palma. Pelo certo, moleque. Então vem com os cachorra, diverti. Tem o jumancalo, o tupete. Mas é o disfarçado que elas preferem. Vem pra mudar de acordo. Mas o réde é sendo boldo. Não preciso de suborno. Na nave do corre, eu sou o piloto. Na mente uma letra pancada. Zona leste, somente blindada. Menor do B1 já destrava. Se eu tô a cara puxa, então é treinaba. Não é conversa fiada. É um tiro, uma pedra jogada. Os modinha tem a mente fraca. No meu time nunca vai ter vaga não. Não é conversa fiada. É um tiro, uma pedra jogada. Os modinha tem a mente fraca. Nunca vão entender minhas composição. Não é conversa fiada. É um tiro, uma pedra jogada. Os modinha tem a mente fraca. No meu time nunca vai ter vaga não. Não é conversa fiada, é um tiro, uma pedra jogada Os modinha tem a mente fraca, nunca vão entender minhas composição Obrigado por assistir